Oi gente, é o Pai do Senhor, meu nome é Eline Barcelos e hoje nós vamos estar lendo lá em Hebreus no capítulo 12, no versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, despesando a afronta e assentou-se a destra do trono de Deus. Eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram pessoal sobre quais seriam as sugestões e os temas dos próximos vídeos e colocaram lá sobre a falsa, para me falar sobre a falsa salvação. E lendo o livro Peregrino, tinha um personagem lá chamado Ignorância, ou seja, ele achava que ele estava no caminho de Deus e ele não estava. Aí, cristão e fiel, mesmo tentando ajudá-lo, ainda assim, ele achava que era pelo mérito dele. Ele cria, sim, que Jesus tinha morrido, mas ainda assim ele achava que era pelo que ele fazia que Deus iria salvar e não pelo que Cristo fez. Eu acredito que a falsa salvação seja quando a gente coloca a nossa expectativa em quem nós somos e não em quem Deus é. E sabe, quem nós somos de fato? A Bíblia fala de que Deus olhando para a terra, ele não viu um justo sequer. Sabe, Deus não viu um justo sequer para ele falar você é justo. E sabe, quem nós somos se não seres pecadores, imperfeitos, mas que ainda assim a graça nos alcança? E quem que Cristo é, se não o rei de toda a terra, se não o rei de todo mundo, se não o rei, o Deus criador? Sabe, quando a gente olha para a gente, a gente vê quem, sabe, quão imperfeitos nós somos, quão falhas nós somos, quando a gente olha para dentro de nós, a gente fala, Senhor, nos socorre, porque se a gente for guiado por nós mesmos, a gente vai para o perecer. Só que quando a gente olha para Cristo, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê quem Cristo é e quem nós não somos. Então, sabe, a falsa salvação se apoia nos nossos atos, como se a gente tivesse mérito algum, quando na realidade o mérito nunca é nosso, o mérito é de Cristo, porque foi Cristo quem desceu a terra. Sabe, Jesus, quando eu olho para Deus, eu vejo um Deus que não precisa te vir para nada. Eu olho para um Deus que não tinha a menor das obrigações de me amar, não tinha a menor das obrigações de me abençoar diariamente, não tinha a menor das obrigações de ser Deus na minha vida. Mas ainda assim, por um ato da sua bondade, por um ato da sua misericórdia, ele todos os dias me lembra do que Cristo Jesus fez, todos os dias o Deus de amor me lembra o quão grande ele é, me lembra e quão imperfeita eu sou, mas o quanto a graça pode me alcançar. Então, a falsa salvação é quando a gente olha para quem nós somos e deixa de olhar para quem Cristo é. Enquanto aquele personagem desrespeita muitos cristãos, talvez que até mesmo eu e você, mas se a gente buscar a Deus, Deus, ele vai redirecionar a rota, ele vai nos colocar no caminho eterno e não para distanciar dele, mas para se aproximarmos dele. É fitando os olhos em Jesus, se a gente olhar para as circunstâncias, a gente vai morrer, a gente vai perecer, se a gente olhar para as pessoas, a gente vai ver que elas também são falhas, mas se a gente olhar para Jesus, a gente não vai ver como se perder, a gente vai ver onde a gente pode se encontrar, porque o ser humano, ele tem um vazio que só Deus preenche, de que ninguém, nem festa, nem bebida, nada, absolutamente nada preenche a não ser o Senhor, a não ser Deus na nossa vida. Um Deus tão bom, um Deus tão justo, é um Deus que deve ser digno de ser adorado, é um Deus que deve ser digno de ser honrado. Deus não quer ser honrado com nossas bocas, com nossas falas, simplesmente, ele quer ser honrado com nossa vida. Ele quer mais do que falar, ele quer mais do que eu fale dele, mas que eu viva a ele. Deus não quer só usar suas mãos, Deus não quer usar suas minhas mãos, porque ele tem muitas mãos para usar, ele pode usar qualquer pessoa, mas se ele escolheu a mim, se ele escolheu a você, se ele escolheu a nós, cabe a nós obedecer, cabe a nós ser fiel a ele, ser fiel e leal, ele depositou e colocou em nossas mãos. A Bíblia fala de que Deus não é injusto, de que Deus não gostaria de um fardo maior, do que a gente possa suportar, mas daria um escape. Então, a gente te creia de que Deus tem um plano, e a gente que Deus sempre sabe o que faz, e de que a falsa salvação é quando a gente está achando, está indo para a igreja, achando que é suficiente, que a gente está louvando na igreja, mas achando que é suficiente, que as pessoas estão batendo palma para a gente, a gente está achando que é suficiente, sabendo que Deus do céu está olhando lá de cima, e está se perguntando se a gente se a gente o conhece de fato. Sabe, a Bíblia fala de que Deus colocou o povo no deserto para saber o que existia no coração deles, não que o povo não sabia, não que Deus não sabia, mas é porque o povo não sabia. E às vezes Deus nos coloca em certas coisas e a gente vê onde a gente está errando, para que a gente possa ter o direito e a chance de acertar. Porque quando Deus mostra, Deus é fiel para mostrar o erro, mas Deus é fiel também para mostrar o quanto Ele pode nos ajudar a consertar esses erros que foram nós mesmos que causamos. Então, quando a gente olha para Deus, a gente vê, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê quem o santo de Israel é. E a gente olha o quanto a gente ainda fala, tão distante de, sabe, de sermos aperfeiçoados por nós mesmos. Porque quando a gente acha que eu fazendo tudo isso sozinha, eu vou conseguir, sendo que eu não consigo. me fala que se Deus não nos ajudar, a gente não consegue fazer nada. Sabe, tudo, a vida, o ar que a gente respira e tudo provém de Deus. Então, força e salvação é quando a gente deposita as coisas em quem nós somos e não em quem Cristo é. Sabe, se eu olhar para as pessoas, se eu olhar para as circunstâncias, eu vou cair, mas se eu olhar para Deus, Ele vai me ajudar a conseguir. Então, que a gente possa se basear não em quem nós somos ou em quem a gente acha que é. Quando Jesus chegar naquele grande dia, Ele vai perguntar o que a gente fez e o que a gente vai responder. A gente tem que se policiar agora, no tempo chamado hoje, no tempo chamado agora. Porque a gente tem tempo, mas haverá um tempo em que não vai haver mais tempo e que não haverá mais tempo. E sabe, quando Jesus perguntar, quando Jesus estiver separando as ovelhas dos bodes, Ele vai perguntar. Ele vai dizer, Oi, você é para bem ou você é para ruim? Se for para bem, Ele vai falar, vinte benditos de meu Pai, possui pela herança, o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Estive nu, vocês me vestistes. Estive preso, vocês fortes me ver. E Ele, o santo, vai perguntar ao Senhor, quando foi que nós fizemos isso? E Jesus vai responder, quando você fez a um desses meus pequeninhos, foi a mim que você fez. Então a gente tem que olhar, a Bíblia fala de que tudo que a gente tem que fazer, tem que fazer por amor. E tudo que a gente tem que fazer, a gente vai prestar conta de Deus. E é aí que a gente tem que se policiar no tempo chamado hoje, no tempo chamado agora. É como se Deus dissesse, entra no gosto do teu Senhor, porque eu me relacionei com vocês. Só que para aquelas pessoas, isso é muito triste. Porque em nome de Jesus, a gente não seja contados entre eles. Que o sangue de Cristo vestido na cruz do Calvário, usei a chance de estar com Ele naquele grande dia à sua direita, à direita de Deus Pai. Então que a gente busque a Deus enquanto ainda tem tempo. Que a gente busque com toda a nossa vida, com toda a nossa alma, buscando fazer o que é correto diante dEle. E não se apoiando em quem nós somos, ou em quem a gente acha que é. Mas se apoiando em quem Ele é, porque esse Deus da Bíblia, Ele não falha. A gente falha, a gente erra. E quando a gente olha para a criação, a gente vê um Deus que é tão bom. A gente vê um Deus que nada foge do seu controle. E é nesse Deus que a gente deve confiar. No Deus que rege tudo. Então Ele tem o controle de tudo. Então, a força de salvação é quando a gente se apoia no que a gente acha que é. E não se apoia em quem Cristo é. Então, o que a gente busque é Deus. E entende que a verdadeira salvação é saudável em Cristo Jesus. Que a gente tenha fé. Mesmo que seja fé como um grão de mostarda. É uma fé tão pequena. Mas se a gente possa diariamente crescer em fé com Deus. Para que a gente seja achado digno de estar com Ele naquele grande dia. De estar à sua direita. E de ouvir a boca dEle. Então, que a gente busque crescer em fé com Deus diariamente. E entenda que a vontade dEle é sempre melhor para a gente. E quando Ele nos pede algo. Porque Ele sabe que Ele vai nos dar graça para suportar. E para obedecê-lo. Porque a Bíblia fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, que a gente não vive uma falsa religião. Então, já busca constante por nós mesmos. E agradar nós mesmos. Mas a gente vive uma vida de renúncia. Porque Cristo viveu uma vida de renúncia. Então, que a gente possa olhar para o exemplo de Jesus. Porque assim como a gente deixou o exemplo. Era para que a gente também obedecesse. E serviço do jeito que Ele serviu. Amor do jeito que Ele amou. Não que a gente talvez consiga esse corpo. Mas que a gente possa buscar fazer isso da melhor maneira possível. Fazendo tudo com amor. Entendendo que Ele sabe o que Ele pede para a gente. Então, Ele sabe a capacidade que Ele nos deu para suportar. Então, que a gente busque a Deus. Não seja como o personagem do livro peregrino. De que confiava em si próprio. Mas que a gente seja como cristão e fiel. De que no final da vida encontrou com o seu Senhor. Encontrou com Jesus. E ouviu da boca dEle. Vem, entre no gosto do teu Senhor. Vem, porque eu me relacionei com vocês. Então, que a gente possa viver uma vida que honre. E que agrade Jesus. Para que a gente ao menos tente. Para que a gente busque. Porque se a gente buscar. Ele vai deixar ser achado por nós. Deus vai deixar ser achado por nós. Ele vai se revelar para a gente. Porque Ele nos conhece. Mas é uma busca. No dever nosso também buscar conhecê-Lo. Então, é isso. Buscar conhecer a Deus. E é com a sua palavra do Jesus. Para que a gente possa diariamente olhar para essa Bíblia. E entender que é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E que isso causa em nós temor e tremor diante da palavra dEle. Então, é isso. E a paz do Senhor fica com Deus.